Salve rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo, vamos falar de Palmeiras e Santos que é o jogo de logo mais Mas antes disso, antes de entrar de vez no clássico, eu queria começar esse vídeo de forma um pouco diferente Motivado por essa nota patética que a diretoria do Palmeiras soltou aí ontem E por alguns comentários que eu andei lendo aqui na TV Oi Verde, não importa o que digam também Eu decidi fazer um senso de opiniões de tudo que eu venho falando nesses últimos tempos Eu comecei a pensar, cara, será que eu realmente virei um cara ranzinza que só olha o lado negativo das coisas Que só comenta as coisas ruins, que só critica o Palmeiras, igual muitos estão falando por aí Então eu decidi fazer esse balanço, eu fui pegar vídeos, mas eu não peguei de 2016, de 2018, quando a fase era boa não Eu peguei do fim de 2019, ali quando tava aquela bagunça, sai Felipão, entra Mano, sai Matos, vem Luxemburgo Então é do fim do ano passado até esse momento que a gente tá vivendo, até o fim do Campeonato Paulista praticamente Então eu fiz alguns rápidos recortes aí do que eu encontrei Pra fazer um senso de opiniões e realmente ver se eu só critico o Palmeiras Então eu vou deixar vocês aí com essa edição rápida A data dos vídeos estão aparecendo aí embaixo Eu vou tomar meu café, já já a gente troca uma ideia Então põe na tela aí Sendo certa ou errada a contratação do Mano Pelo menos demonstram uma linha de trabalho Pro que eles querem pro Palmeiras Que é um treinador que priorize o setor defensivo Que tenha times muito seguros Então é isso, Mano Menezes, de novo Tô junto com você, torço pra que você faça um bom trabalho Recupere esse elenco Faça escolhas mais conscientes Use jogadores da base Tenta mesclar experiência e juventude Que eu acho que é um caminho muito bom pra gente seguir Confio no seu trabalho, torço pra que você faça o melhor E é o que a gente pode fazer, rapaziada Se ele não fizer o melhor Se ele não for um bom treinador Se ele for um cara de decisões erradas Cabe a gente fazer mais barulho ainda Eu acho que pelo menos agora a gente deu um passo adiante Deu um passo pra frente Saiu do lugar, pelo menos, pra iniciar um 2020 mais promissor Agora, obviamente, se contratar um Abel Braga da vida pro ano que vem Aí essa luz no fim do túnel é... É o trem que tá chegando, né? Pra atropelar a gente de vez Então vamos acreditar, né? Ô Maurício Gagliotti, eu que critiquei tanto as suas decisões Eu que vim aqui tanto falar que você é baranão Que isso e que aquilo Pela sua missão Durante os anos que você tá à frente da presidência do Palmeiras Pelas atitudes erradas que você tomou Mas hoje eu tô aqui pra dizer parabéns Você teve uma atitude de presidente Você teve a atitude que a torcida espera de você Então vamos ver se você consegue salvar parte do seu mandato Parte aí da sua presidência E que o Palmeiras viva novos ares em 2020 Porque é o que a gente precisa Então hoje, depois de te criticar tanto Estou aqui pra dar os parabéns à sua atitude Você teve uma atitude de homem Você teve uma atitude que a gente esperava Eu sei que muitos não gostaram aí da chegada do Lucha E tão receosos aí pra continuidade do ano Pra ser sincero, eu gostei Mas pra mim também é uma incógnita, cara Eu achei bacana a contratação dele Diante de tudo que aconteceu Já expliquei isso em outros vídeos Acho que o Lucha chega com muita vontade Ele mais do que ninguém precisa provar pra todo mundo Que ele ainda é um grande profissional Eu não acredito que ele esteja ultrapassado Eu acho esse termo uma grande besteira Mas é a chance dele provar que ainda pode fazer um grande trabalho Num grande clube, né? Então eu vejo ele extremamente motivado Agora, o que vai acontecer, sinceramente É um ponto de interrogação Que eu acho que vai ser muito legal de acompanhar E analisar Afinal, eu espero que seja legal de acompanhar, né? Mas já é um passo Já é alguma coisa Eu espero, como eu falei Que isso seja o primeiro passo de muitas mudanças O Palmeiras precisa valorizar mais o seu sorte do torcedor Então, eu bato palmas aqui Pra esse movimento inicial E eu espero realmente Que isso seja olhado com mais atenção E que essa ação Gere novas ações Gere novos benefícios Porque eu vou vir aqui falar com o maior prazer O Rony aparece pro jogo, né? Ele não tem medo de chamar De pedir o passe De ir pra cima De tentar um negócio Hoje eu acho que ele até foi melhor Ele foi um pouco mais feliz Na escolha das jogadas Finalizou algumas Deu alguns bons chutes pro gol também, né? Alguns pararam Num bom goleiro da Ponte Preta Sei lá, cara Vamos esperar que o Rony evolua Foi como eu falei Eu espero não descobrir Que ele só é um jogador Pra segundo tempo Pra puxar contra-ataque Espero que eu esteja errado Nesse pensamento Espero que ele realmente Continue evoluindo E seja melhor aí Mas eu também sinto ele Muito ansioso Nessa questão de fazer gol Enquanto ele tem que relaxar Ele tem que fazer o dele O gol vai ser consequência O gol vai aparecer Mais cedo ou mais tarde Bom Outros destaques positivos aí, cara Marcos Rocha e Diogo Barbosa O Marcos Rocha, inclusive Eu acho que vem sendo O melhor jogador do Palmeiras Nessa volta Ele fez ótimas partidas Hoje também, pra mim Fez um jogo muito bom Muito sólido E, cara O Diogo Barbosa Tá aí Eu achei que isso não fosse acontecer Mas eu tô aqui defendendo O futebol do Diogo Barbosa Acho que ele também Teve uma crescente bacana Na fase defensiva O jogador tem dificuldade sim E pode ser que Ele seja Meio que uma bomba relógio aí, né Em algum momento Ele pode falhar E custar uma derrota Mas Ele vem jogando bem Então aqui não tem essa, cara Se o cara tá jogando bem A gente fala Se o cara tá jogando mal A gente fala Então parabéns aí Pro Diogo Barbosa Ele vem fazendo boas partidas E Você vê, né O Palmeiras demonstrou Uma evolução hoje No quesito de criação Criou boas oportunidades Que ou Foram desperdiçadas O goleiro pegou Enfim Só fez um gol Acho que podia ter feito mais Mas melhorou Jogou melhor, né O primeiro tempo Foi todo do Palmeiras Você ainda vê Que falta uma comunicação Entre defesa e meio campo Porque a gente ainda tem Muita ligação direta Essa jogada Eu acho que ela tem que aparecer De maneira muito específica Ela tem que ser usada Como um recurso Onde você vê realmente Um espaço pro ponto Ou alguma coisa assim O Palmeiras Eu acho que ele ainda Utiliza um pouco em excesso Utilizou menos Esse jogo Mas ainda lança Muitas bolas, né Mas acho que Tudo é parte de um processo Sendo o máximo honesto Com o sentimento De como é ser palmeirense Com o que a gente espera Do time E com vocês Principalmente Hoje a gente pode Falar aqui Ah, eu quero O Felipe Melo na zaga Quero o Felipe Melo De volante Quero o Felipe Melo De 10 Quero jogar no 4-3-3 No 4-2-3-1 No 3-5-2 No 2-3-4-5-6-7-8 Mas já não muda mais nada Quem vai decidir São os caras Que estão em campo É o Luxemburgo E eu só posso dizer Aos jogadores Porra, boa sorte Vocês sabem O que significa Isso pra gente Parabenizar a diretoria Do Palmeiras Pelo clima Que proporcionou Que foi fantástico Todas as ações Aí foram muito legais Realmente conseguiu Acender o clima de final Num tempo Onde as coisas andam Um pouco estranhas Aí pra nossa vida Então é Desejar sorte Pros jogadores Desejar que eles Entrem em campo Com vontade Realmente de ser campeão E rezar Pra que tudo dê certo E que isso aqui Se confirme É o dia de reescrever 2018 Vamos junto Bom rapaziada Vocês viram né Teve voto de confiança Pra Amanda Menezes Teve elogio Pra Gagliotti Teve elogio Pra Diogo Barbosa Então assim cara Parem de ser hipócritas Parem de ser hipócritas Porque tá ficando Feio demais Tá ficando muito feio Eu não tô falando Com você Que tá assistindo o vídeo Não Tô falando com o pessoal Do Palmeiras A gente critica Porque tem que criticar A gente critica Porque a gente dá Dá a chance Dá voto de confiança Coloca a esperança No trabalho de vocês E olha o que tá acontecendo Cara O Palmeiras tá cada vez Mais fraco Dentro E fora de campo Pois é Eu via Muitas coisas erradas Cara A própria chegada Do Mano Menezes Um negócio Sem sentido Um treinador Que não tinha A menor identificação Com o Palmeiras Foi ideia do Certeza que foi ideia Do Alexandre Matos Que o Gagliotti Abraçou Porque é omisso É omisso Mas assim Eu entendia que naquele momento A gente ainda podia ser campeão brasileiro E a gente não ia ganhar nada Criticando o cara Sem deixar ele trabalhar Então foi por isso Que eu preguei Gente Vamos dar um voto de confiança Eu coloquei a minha cara tapa Por essa ideia Completamente incoerente Da diretoria E o trabalho foi esse aí Que a gente viu O que o Mano Menezes Deixou de legado no Palmeiras Basicamente Nada Mas mesmo assim Eu dei a minha cara tapa E já falava naquela época Utilize a base Utilize a base E aí de novo A gente continua falando Para o treinador Que no caso agora é o Luxemburgo Para ele utilizar a base Elogiei a postura do Gagliotti Naquela entrevista No fim do ano Quando ele demite o Mano E demite o Matos Disse que o Luxemburgo Não era a minha opção Mas entendi como Uma atitude Até que acertada Para o momento Não fechou com o Sampaoli Mas eu disse Espero que seja legal De acompanhar Não está sendo legal Então assim Eu dei todos os votos Para os profissionais Que chegaram no Palmeiras Para a diretoria Só que assim Não tem respaldo Então eu não tenho como Chegar aqui E elogiar nada Porque fora de campo Os erros continuam E dentro de campo Palmeiras está cada vez mais Nojento de assistir Nojento Desculpa A palavra é forte Mas é isso Dá sono ver o Palmeiras jogar Então Agora não tem como Criticar Não tem como elogiar Desculpa Não tem como elogiar E outra coisa Eu sou palmeirense Mas eu não sou gado não Eu não sou gado Para usar cabresto E só ficar Abaixando a cabeça E falando amém Vocês não vão comprar A torcida Com esse título paulista Bem mequetré Que a gente conquistou Tá É o último recado Que eu dou aí Em relação a essa nota A essa postura Da diretoria Eu prometi que eu não ia Falar mais disso Mas eu não me aguento Então É o último relato Tá bom Parem de ser hipócritas Porque está ficando Muito feio Para vocês Beleza Bom No mais Palmeiras entra em campo Para pegar o Santos O Santos que parece Se acertar um pouquinho Nas mãos do Cuca Ontem a gente fez Uma live muito legal Com a Isabel Do canal Imparcialmente Santista Tá lá Não importa o que digam Assista Porque realmente Ficou muito bacana E cara Eu não sei O que vai ser Desse jogo Não sei o que esperar Do Palmeiras Sinceramente A gente vence o Atlético Paranaense Sem conseguir criar nada A única coisa que eu espero É que seja um jogo melhor Por mais que Não concorde com nada Que está sendo feito ali Eu não vou torcer Para o Palmeiras perder Eu quero que o Palmeiras vença Até porque uma vitória Pode colocar a gente Numa posição Melhor no campeonato Ainda mais com um jogo a menos Porque esse campeonato Está aberto Cara O Flamengo aí Com dificuldades Para jogar com um novo treinador O Atlético Mineiro Um trabalho promissor Mas que vem tropeçando muito O Grêmio Sem o seu principal jogador Não está conseguindo Apresentar nada De muito diferente Então Se o Palmeiras se acertar Pode brigar pelo título Mesmo com um elenco Bem limitado Mesmo com jogadores Que na boa Na boa gente Pelo amor de Deus Eu não estou falando Do elenco todo não Mas tem cara Que não dá mais Para estar no Palmeiras Tem cara que não quer Mais ficar no Palmeiras E que a torcida Não quer mais que fique Então assim Pelo bem de todos A gente precisa De uma reformulação Mas mesmo assim Daria para brigar Por esse título Só que tem que melhorar muito Porque para ficar ruim Tem que melhorar muito ainda Então assim Não venham com esse argumento De que a gente só critica Não A gente não só critica Só que a gente fala O que a gente vê Sem passação de pano Beleza Bom Apesar de tudo Espera uma vitória Não sei Que time que ele vai levar a campo Não sei O que vai acontecer no jogo Acho que o Santos Está melhorando Com o Cuca E Sei lá Vou torcer para vencer Mas não vou me surpreender Com nenhum resultado De verdade De coração Vou assistir o jogo Vou estar de olho também Na Champions League E é isso rapaziada Não tem muito o que falar não Não tem muito o que falar Porque Eu não vou falar do Palmeiras em si Dentro de campo Para não ficar sendo tão repetitivo Na volta do jogo A gente conversa mais Tamo junto Um abraço para vocês E Boa sorte para a gente